Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vou comparar convosco a Interactive Brokers e a de giro. Em que é que a de giro, na minha opinião, fica aquém das expectativas? Na prática, que comissões são estas e será que a de giro é assim tão barata? Em função, por exemplo, a Interactive Brokers? Mas sem mais demoras, vamos ao vídeo. Isto que vocês veem aqui no ecrã é o pressário da de giro atual. Vou-me focar nas coisas mais importantes, na minha opinião. Mas vamos de um lado ao outro do pressário, só para termos uma ideia de, afinal, o quão barato é a de giro, que serviços adicionais prestam, a que custo. Pronto, vamos então começar. Bem, na bolsa portuguesa, tenho que vos dizer que a Interactive Brokers não tem praticamente acesso nenhuma à bolsa portuguesa. Portanto, claramente, a de giro, para quem quer investir em Portugal, é melhor. Tenho uma comissão de 50 cêntimos, mais 0,05% da transação. Com um máximo de 5 euros. Portanto, em relação aos Estados Unidos, temos aqui um aviso a dizer que custos externos incorridos ao manter uma missão no ADR são cobrados ao cliente. Bem, isto raramente, estes custos da ADR são custos relativamente baixos. Isto são American Depositary Receipts. sempre que quiserem comprar, por exemplo, Alibaba ou NetEase, ou, pronto, empresas que são American Depositary Receipts, aconselho-vos a dar uma vista de olhos no prospecto, porque, às vezes, a própria empresa assume os custos do ADR. Que custos são estes de um ADR? Há um banco, que é o Banco Depositário, que junta várias ações, depende do caso. Por exemplo, no caso da NetEase, são 25 ações juntas, ok? E dentro de um veículo financeiro, neste caso o ADR, e esse veículo é que é transacionado depois nos Estados Unidos. Pronto, se a NetEase paga dividendos por ação, como existe um veículo financeiro com 25 ações, o banco tem que fazer o processamento dos dividendos, os votos, pronto, a manutenção do produto em si, e se tem um custo, às vezes o custo é alocado ao cliente, às vezes é alocado à própria empresa, depende do prospecto, portanto, aqui aconselho-vos a ver o prospecto, mas focando, mais uma vez, na de giro. Portanto, temos aqui Estados Unidos, 50 cêntimos, mais um valor de 0,004 por ação. Parece-me que para comprar ações nos Estados Unidos, a de giro é muito competitiva, não tenho dúvidas em relação a isso, parece-me bem. Pronto, mais uma vez vemos aqui os spreads fixos, 0,05, 0,11, 0,09. Pronto, temos aqui isto, não tem aqui França, mas, por exemplo, tem, tem, França tem aqui o 1, para certos produtos nestas bolsas aplica-se o imposto. Exatamente, para produtos em França, abaixo de 1.000 milhões em market cap, não há um imposto, mas acima de 1.000 milhões há um imposto, se não me engano, na ordem de 0,4%. Acho eu, mas é um imposto ainda agrandito. Se não é 0,4, é 0,04, mas agora eu não me recordo com certeza. Bem, depois temos aqui os trackers e os ETFs, mercados mundiais, 2€ mais 0,013 e mais ETFs grátis. Poderá listar uma lista de ETFs aqui, papapá, papapá. Bem, na IB, a comissão de compra de ETFs é a mesma de compra nos Estados Unidos, mas já lá vamos a seguir, mas também é muito competitivo, é muito similar a estes valores, sem o spread. Portanto, mercados mundiais aqui dependem, não é? Como sabemos, para investidores de retalho europeus, saiu uma lei, penso que foi em 2018, que restringe investidores europeus a investirem em fundos como o SPY ou o QQQ. O SPY, no caso de quem quiser replicar o S&P 500 e o QQQ, quem quiser replicar o Nasdaq. Mas a verdade é que, para investidores de retalho europeus, o acesso foi restrito em 2018. Quem tem ainda pode ter. Quem apenas pode fechar a posição, mas é impossível comprar ou sortar, neste momento, ETFs americanos, ou pelo menos uma grande parte deles, sendo investidor de retalho ou não profissional na Europa. Pronto, temos aqui fundos de investimento, o tal fundo de share cash funds que eles usam para manter o risco do capital dos clientes fora de giro. Na eventual bankruptcy da empresa, se o dinheiro está neste fundo de share cash funds, à partida está fora do balanço. Portanto, não é considerado um ativo deles, não me quero focar nisto. Fundos de investimento não cotados em bolsa. Pronto, obrigações. Imagino que obrigações também não seja aquilo que as pessoas aqui procurem mais. Mas 5€ mais 0,05 não me parece nada de especial. OTC 75. Pronto, opções. Temos aqui 0,75. Tem a pouco acesso a opções. É relativamente restrito, mas parece-me que as comissões também são competitivas. Pronto, 0,75. A 2€. 2€ já me parece demais. Acima de 1€ já me parece demais. Opções nórdicas. Opções americanas. 50 cêntimos por contrato, mais fiche de CBOI é barato. Isto é relativamente barato. Uma comissão de conectividade de 5€ por mês será aplicada para este tipo de mercado. Uma para vuísse, para variar, mas enfim. Esta comissão será aplicada se transacionar ou se tiver posições. Isto não faz sentido nenhum, mas pronto. Portanto, 5€ por mês para ter isto é uma para vuísse. Não percebo. Logo aqui, só para quem quiser negociar opções compensa logo mudar de broker. Só por causa disto. Para quem quiser negociar opções americanas, só por isto vale a pena mudar. Sendo que ainda vamos ver que vale a pena mudar por causa do market data e a forma como a Adjir trata da market data. Mas pronto. O exercício de opções, eu não pago nada por isto. 1€ por contrato, eu não pago nada por isto. Aliás, até há vezes em que se eu tiver uma posição longa em options, prefiro comprar o stock e deixar exercitar. E ao comprar o stock, portanto, se eu tiver 10 options, sei lá, na Activision, 10 calls na Activision, portanto, tenho o direito de comprar 1.000 ações na Activision até ao final do dia. Imaginemos que é sexta-feira. Em vez de pagar 10€ de comissões, prefiro shortar 1.000 ações da Activision se tiver capacidade para isso, se liquidez para isso, shorto 1.000 ações da Activision durante umas horitas no fim do dia, neste caso no sábado. Depois é exercitado, leva umas ações, mas não me cobram nada por isso na Interactive Brokers. Portanto, eu acho que o exercício de opções, mais uma vez, é uma pervice. Portanto, já vamos aqui em dois custos que, na minha opinião, no que toca a trading de opções, não faz sentido. Depois temos os futuros. Futuros, eu acho que, sinceramente, nós não estamos a este nível para a maior parte das pessoas que veem este vídeo e se tivermos, não sei se deveríamos estar. É mais isso. Eu não sei como é que as pessoas procuram leverage ou como é que a maior parte de investidor de retalho procura leverage, mas não me parece que o futuro seja a melhor forma de procurar leverage. Principalmente num broker que vamos ver a seguir que lida com requisitos de margem de uma maneira que eu acho que é relativamente pouco ética e pouco séria. Mas, continuando. Pronto, futuros americanos, 50 centimos por contrato, está bem. Não é nada para o valor dos futuros que se transaciona ou para a exposição. Exercício de futuros, pronto, um euro. À partida também não há aqui ninguém a querer exercitar futuros. não sei se que seja um cash settled. Custo de conectividade da de giro. Isto é outra coisa que eu não percebo. 2,5 euros por ano. Máximo de 0,25% do valor máximo anual da conta. Esta comissão não se aplica ao mercado doméstico. Divisas estrangeiras. Este aqui é o ponto que eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem quando usam de giro e os valores que transacionam. É preciso perceber o seguinte. A de giro dá-vos duas formas de lidar com divisas. Vocês podem, efetivamente, manter divisas estrangeiras, ok? Ou, no momento em que isso conta uma compra, portanto, basicamente, têm o vosso dinheiro sempre em euros, mas sempre querem comprar uma coisa na Noruega, em nox. Quando fazem a compra do stock, ele faz o... o câmbio automaticamente. Se quiserem comprar nos Estados Unidos, ele faz o câmbio automaticamente. Pronto. Se for o AutoFX, ele leva um spread de 0,1%. É preciso perceber quem é AutoFX. Se eu comprar e depois vender, estamos a falar numa comissão em cima, ok? Em cima dos... Portanto, no caso dos Estados Unidos, que eu disse-vos que era competitivo, não era? Portanto, Estados Unidos, 0,5 cêntimos mais 0,004. 50 cêntimos é muito competitivo, não haja dúvida. Mas depois, quando chegam aqui, não é? Ou AutoFX. Onde é que está o AutoFX? Pois já me perdi. Portanto, portanto, quando chegam aqui, portanto, AutoFX, levam já 0,1. Portanto, se eu quiser comprar 10 mil euros, vamos imaginar 10 mil euros, eu compro 10 mil euros de Apple, não é? 50 cêntimos, porreiro, barato. Mas depois cobram 0,1%. 0,1% de 10 mil euros, certo? São 10 euros. Certo? O que é que acontece? 10 euros para lá, para comprar, 10 euros para vender. Pronto, já vamos em 20 euros. 20 euros mais os 50 cêntimos vezes 2 são 21 euros. Portanto, 21 euros, já estamos completamente para lá daquilo que é competitivo a nível de execução de ordens, não é? Mas depois eu lhe pergunto-vos, bem, mas vocês podem ter moedas em dólar? Bem, podem, podem, têm aqui todas as divisas via transação manual, têm uma comissão de 10 euros mais 0,02. Portanto, na prática, o que acontece aqui é, bem, se vocês quiserem estar expostos a dólares, porreiro, compram os dólares, pagam uma vez os 10 euros mais este spreadzinho e a partir daí os dólares que têm na vossa conta usam-nos para transacionarem a ações americanas, ok? Mas sempre que quiserem fazer um rebalance, não é? Da vossa posição de cash, seja para comprar outra coisa noutro mercado ou para comprar de volta na Europa ou simplesmente para reduzir a exposição ao dólar, seja por que razão for, lá vão levar mais um spread de 0,02 e 10 euros. Ok? Isto pode parecer nada de especial, mas para quem usa com recorrência e valores um bocadinho maiores, bem, se estiverem a transacionar 100 e 500 euros, isto não faz diferença praticamente, quer dizer, não faz como quem diz, mas acaba por fazer um add-up, não é? Portanto, não ignorem estas comissões, estas comissões são efetivamente muito altas, ok? Ah, para quem transaciona 10, 20, 30 mil euros, isto começam a ser comissões altas, a não ser que lá está, comprem e deixem ficar. A questão do comprar e deixar ficar é que nós já vimos que eles têm imensas comissões de manutenção, não é? A conectividade, mas pronto, isto para dizer que para pessoas que usam com mais atividade processando o preço de compra e venda na data de execução, ora, aí está, portanto, ele basicamente sempre que se usou o AutoFX, ele obriga a entrar e sair através do AutoFX, não é? Pronto, taxas de crédito, pá, eu em relação a isto não vou falar, isto depende aqui das condições de cada broker dá, A e B por acaso dá boas condições de margem, posições curtas de ações, não se percebe, imagino que o A, o B, o C e o D tem que ver com o hard to borrow, há ações que têm um hard to borrow mais alto, um que têm um hard to borrow, pronto, basicamente há ações que são altamente disponíveis no mercado e por isso são muito fáceis de shortar com custo relativamente residual, mas à medida que o short interest ou a availability das ações dentro da corretora ou dentro de parceiros da corretora fica cada vez mais limitado, pode ser cada vez mais difícil de fazer o borrow das ações, ok? Pronto, eu não percebo uma comissão de 1% e 1,5% é estúpido, eu não percebo isto, sinceramente, porque em cima eu não consigo perceber, se isto for a comissão da Giro, ok? Estamos a falar para eu abrir um trade de 10 mil euros short, vou pagar 100 euros por abertura de comissão à Giro, isto não me faz sentido, mais a fee rate, eu não consigo perceber, eu aconselhava a ligarem ao apoio do cliente, porque um short tem um custo associado em termos de interest, ok? O fee rate, por exemplo, o Snapchat quando fez o IPO, acho que chegou a ter um fee rate na volta dos 40% anual, ou seja, se eu quisesse manter-me short ao Snapchat, tinha que pagar 40% anualizado para manter a minha short position no Snap, claro que isto depois mudou ao longo do tempo, quando as ações começam a ficar mais disponíveis, o fee rate varia, mas eu não percebo é este 1%, é caríssimo, isto não faz sentido nenhum, mas enfim, é o que é. a de giro super barata, como se costuma dizer. Portanto, cotações, bem, aqui é a loucura, não é? Portanto, eu nem vou olhar para isto, sinceramente, acho estes valores absurdos, eu vou-vos mostrar na IB daqui a bocado e vocês já veem a variação dos preços. Bem, cotações americanas, portanto, nisso não dão acesso a real-time data, vá-se lá perceber porquê, e o SA e Nasdaq, e outra coisa engraçada é eles partirem isto, é, pronto, a CMI, que é para futuros, eles dão-vos de borla, portanto, a loucura, aquilo que não se deve transacionar, aparentemente a CMI, eles dão gratuitamente, vá-se lá perceber porquê. Depois o bets é options, não é? Atrás de 15 minutos, grátis a partir da primeira transação, mais informação aqui, preço normal, 5€ por mês, bem, eu pago um bundle na ordem dos 7€ por mês ou 5, e tenho acesso a todos, e, se não me engano, é waived, ou seja, se eu fizer 5 transações por mês, não pago nada por isso, portanto, a comissão é dedutível. Serviços adicionais, bem, ordens por e-mail, por telefone, através da balcão de ordens da DGIR, pronto, à partida, também só faz quem quer, transferência de carteiras para a DGIR, position transfer, 10€ por posição, epá, eu aqui não vou, não vou, não vou falar sobre isto, porque cada um tem os seus custos, epá, e se não limita o cliente quiser mesmo passar a posição sem ter que a vender, seja para realizar perdas ou não, isso depois cada cliente e cada pessoa tem que avaliar a sua situação. Transferência de carteiras a partir da DGIR, tumbas, mais 10€ e custos externos. Pronto, 10€ por posição, quem tiver um portfólio de 7 ou 10, 10, 10 posições, paga 100€, podia ser pior, não é assim tão mau. imagino que para valores para pessoas, imagino que isto só faça, se realmente for um problema de mais valias, só será um problema de mais valias se forem valores substanciais, certo? Portanto, à partida, se forem valores substanciais, estes 10€ já não significam nada na carteira, portanto, também não parece ser assim tão caro. Sendo que a IB, se não me engano, não tem custos associados a isto. Transferência de portfólio, pronto, conversão de bolsa. Conversão de bolsa, o que é a conversão de bolsa? Serão cobrados 25€ pela conversão de um stock retirado da lista, caso a ação subjacente seja interrompida, a taxa será no mínimo 25. Ok. Margem de câmbio para futuros e options. Margem de câmbio. Índice de referência é mais 1,25% custos externos são passados ao cliente. Esta taxa é baseada no uso e poderá ser cobrada numa base de retrocedência e um cliente manter uma posição por um período prolongado de tempo. Pá, eu não sei o que é isto. Não me percebo. Margem de câmbio para futuros e opções. Tinha que ligar ao suporte para perceber o que é isto e eu até trabalho com opções e futuros e não faço a mínima ideia do que seja isto. Mas ok. Registro para assembleias de acionistas. É lá, 100€. Pois, é isto. Eu no caso da IB, isto é gratuito. Se não me engano, posso estar enganado, já vamos ver. dividendos opcionais neste caso é o Stock Split. Stock Split na IB também é gratuito. Recebi agora recentemente o Split da Aston Martin e não paguei nada por isso. Subscrição de novas emissões. Resumes por e-mail, bem na IB é gratuito. Eu posso tirar 10 resumes por dia, não pago mais por isso. Transferências bancárias, temos uma gratuito. Bem, transferências para lá, não é? para a IB é a comissão do banco, mas transferências de volta para a nossa conta, temos uma gratuita na IB, aparentemente aqui é gratuito, não há problema, forçamento de dividendos é grátis, forçamento de cupões é grátis, pagamento de obrigações grátis, serviços adicionais, pronto. Agora que vimos, bem, ainda nos falta aqui, bem, é isto, procedimento no déficit de fundos. Para quem transaciona CFDs, que requer margem, futuros, ou até posições curtas, ok, é normal às vezes aproximarem-se daquilo que se chama próximo do limite dos requisitos de margem. E é normal às vezes, seja por que razão for, haver uma pequena variação e caírem abaixo dos requisitos de margem no sentido em que as ativos que vocês têm nas vossas carteiras não entram para a contabilização da margem da mesma forma. Por exemplo, no caso das ações, se vocês tiverem 20 mil euros em ações da Apple, mesmo que esteja alocado, o vosso broker permite-vos usar uma parte dessa posição de 20 mil euros como margem para outras posições. Pronto, o que acontece é que é normal haver variações e às vezes é normal chegarem ao limite. Ok? E é por isso que normalmente, no caso da IB, eles têm aquilo que se chama uma ordem de liquidação. Portanto, eu digo à IB que posições é que ele pode liquidar automaticamente ao valor de mercado na eventualidade de eu cair fora dos requisitos de margem. Atenção, cair fora dos requisitos de margem não significa a minha conta de repente ficar negativa. Não! Significa que eu não tenho dinheiro disponível para manter as minhas posições de margem. Dinheiro disponível. Não significa que os meus ativos sejam inferiores a zero. O que a IB depois vai dizer é ouça, você tem que vender isto, isto e isto ou isto para voltar a estar dentro dos requisitos de margem se quiser manter a sua posição. Pronto. A questão é levarem 7,5€ por evento que tem fundos suficientes, tem aqui custa em caso de ultrapassagem da margem 125%, comissões regulares 100€ mais 1%. Eu não percebo isto sinceramente. Quer dizer, eu já tive várias vezes em que tive que liquidar posições e que tive auto-liquidations porque os requisitos de margem aumentaram, seja por causa de volatilidade, seja por que for. normalmente o que a IB faz é vai diretamente à ordem que eu lhe ponho, às vezes ponho estoques e a IB chega lá vende os estoques e não me cobra nada, cobra uma comissão normal de venda, não é? Mas vende a posição e eu consigo manter as minhas posições que estavam a precisar de margem. Portanto, a mim isto não me faz sentido, parece-me que é tudo eventos, é tudo formas de tempo em tempo ir e pescar 100€ mais 1%, tufas. Epá, não sei o quê, fecho da posição em caso de déficit não realizar, pum, 50€ mais 1%. É isto que eu não consigo perceber, percebem? A IB, a IB não, a DeGir diz que é super barata, mas parece-me que tem uma data de armadilhas que sempre que acontecem para carteiras relativamente pequenas é um choque, na minha opinião, brutal para o average, eu não sei quanto é que é o average account value das contas de DeGir, mas parece-me que eles não estão a trabalhar de forma séria com as pessoas, incluindo o facto no que toca à market data não darem acesso ao NIS, mas darem acesso aos outros, eu não consigo compreender, dão ao Nasdaq e não dão ao NIS. Bem, tudo bem, vamos então passar à IB para vermos as reais diferenças entre um e o outro. Para vermos, bem, aqui estamos nós, então, em algumas das minhas subscrições na IB, vamos lá ver então aqui, portanto, portanto, vamos lá então ver algumas das comissões que eu tenho na IB, como podem ver existe aqui aquilo que eles chamam waived fees, ok, each month the first one dollar, pronto, a IB tem duas formas de trabalhar com com market data, podem requisitar um snapshot ok, por 0,01 como podem ver aqui, US Equity Snapshot, o que isto vos dá é o preço naquele segundo, portanto, seja para ações, seja para opções, vamos imaginar que eu não quero pagar market data, eu não transacciono nada de especial, faço 3 ou 4 transações por mês e, portanto, não quero estar a pagar market data, ok, sei que tenho acesso ao iainvesting.com e ao IAO Finance, mas se eu quiser transacionar uma option ou quiser transacionar qualquer coisa em que a market data está restrito, no caso das options em que não se encontra real-time market data fora das plataformas, portanto, no caso das equities arranja-se, mas fora disso não se encontra, a IB tem esta solução de 1 dólar por equity snapshot e é gratuito até 1 euro, ou seja, eu posso fazer 100 snapshots e não ser cobrado e não pagar por isso por mês, portanto, por mês posso fazer 100 snapshots e não há problema nenhum, mas em relação, então, à market data, portanto, como veem aqui, temos Norte América, América do Norte, América do Sul, Europa, etc, temos aqui quote boosters, ok, que depois tem que ver com a forma como eu consigo requisitar linhas para a minha API, para quem quiser usar a API, temos aqui quote bundles, portanto, CBOE, 1 euro por mês, a monthly will be waived, portanto, basicamente não tem que pagar se vocês gerarem mais que 5 euros em comissões, certo? Estes 5 euros em comissões, por outro lado, fazem waive à comissão mensal de 10 dólares por mês da IB, portanto, em termos práticos, se chegarem a 10 dólares, isto fica gratuito e não pagam comissão mensal na IB. US equities and options, agora vejam a parvoíço porque é que eu acho que aquela questão de girar uma parvoíço, 4 euros e meio, eu tenho acesso ao NIS, à Amex, ao Nasdaq, à Opera em termos de opções, US security snapshot and futures value bundle is required prior to the activation of these services, portanto, 4 euros e meio, eu tenho acesso praticamente a tudo o que é Estados Unidos, equities e opções, ok, que não tem acesso a todas as bolsas de opções, mas tem acesso a real-time market data, não me parece que as pessoas que estejam a ver este vídeo queiram o nível 2, mesmo que queiram o nível 2, à partida não vão ter grandes problemas de liquidez e não vão precisar de... Bem, a não ser que queiram o nível 2 e o nível 1 para opções, parece-me que isto é mais que suficiente para a maior parte das pessoas que vejam este vídeo. Depois tem US futures value bundle, portanto, CBOT, CME, COMEX e Unimex, eu gosto de ter isto porque eu transacciono feature options e feature options dá-me jeito de saber o valor do underline, neste caso o futuro. US security snapshot and value bundle, mais uma vez, 10 euros waived, chegar a 10 euros. que mais? Temos o nível 1, derivados mexicanos, etc, tudo e mais um par de botas, como podem ver, few waived, portanto, posso sempre carregar e não pagar nada, mas posso vos dizer que é super competitivo para investidores não profissionais, ok? Pronto, no caso da Europa, porque sei que pode haver muita gente interessada, vamos ver aqui as quote bundles. portanto, Euronex Cash Markets e Euronex Derivatives, 3 euros por mês, como podem ver, é baratíssimo, eu próprio já tive isto durante algum tempo. Euronex Total Bundle, 40 euros, portanto, tem acesso a nível 1, a nível 2, tudo e mais um par de botas por 40 euros até 1 de janeiro de 2020, não, desde 1 de janeiro de 2020. Europe Equity and Derivatives Display Value Bundle, portanto, tem 12,5 euros, pronto. Depois tem o nível 2, ok? Bolsa de Madrid, 18 euros por mês, isto depois depende da parceria que o broker tenha com a Exchange. Mas pronto, tem aqui, como podem ver, acho que dá uma boa ideia de como é que isto funciona. Mas agora, vou-vos mostrar, e eu agora vou-vos mostrar o pricing da Interactive Brokers, portanto, pricing. and pricing, comissões, ok? Stocks e ETFs, portanto, a IB tem dois tipos de pricing, como podem ver neste vídeo, mas a IBQR Pro e a IBQR Lite, nós, como europeus, só temos associar, só temos, só temos acesso à IBQR Pro, ok? Portanto, o Lit, que basicamente é de borla, e que as transações são de borla, porque eles vendem o order flow e eles avisam disso. Não é possível para investidores europeus, portanto, só podemos usar o Pro, portanto, esqueçam isto. E, portanto, vamos lá ver, então, as FIs, portanto, que FIs é que existem aqui, não é? Portanto, stocks e ETFs, vamos lá ver aqui, view fixed pricing. View pricing, Tired fixed pricing. Portanto, o que é que temos aqui? Portanto, a Áustria, como podem ver, são altos, 4€ por mês, e o fixo de 0,1% do trade, mas o mínimo é 4€. Bem, eu vou deixar o link na descrição para vocês próprios conseguirem ver, mas tem aqui, por exemplo, Portugal, ok? 6€ por ordem, Espanha, e vamos ver, então, aqui é North America. Portanto, 0,005 e 1 dólar. Portanto, sim, efetivamente, a Gira é mais barata aqui. A questão é que, no que toca a Forex, portanto, nos câmbios, a IB, é isso que eu vos vou mostrar, portanto, Forex, estão a ver? Portanto, IB leva para posições inferiores a 1 milhão de euros, o mínimo por ordem é 2,5€, ok? E 0,2 basis points vezes o trade value, ok? Portanto, como podem ver, 1 basis point é 0,000001, ok? Portanto, posso-vos dizer que, em média, isto fica super barato. Eu pago cerca de 2,5€ para fazer, se calhar, um câmbio na ordem dos 10.000€, mas eles dão aqui um exemplo. Portanto, 100.000€ o Azure Future Contracts custa 2€ de comissão. Agora, eu queria-vos mostrar, era mesmo... Pronto, Mutual Funds, eu não sei o que é que querem saber, mas eu vou deixar-vos isto aqui na descrição. Em relação à IB, se quiserem abrir, carregam aqui no Open Account, ok? Para indivíduos, tenho que carregar aqui Start an Individual, ok? E começam o vosso processo de abertura de conta. Portanto, o vosso e-mail, username, password, a vossa região, não é? Pronto. Se precisarem, se houver muitas dúvidas associadas à IB, posso-vos dizer também agora algumas coisas da minha experiência. A IB dá-vos acesso a imensas ferramentas, desde o Portfolio Analyst que vos dá os relatórios mensais, semanais, diários. No Portfolio Analyst vocês podem incluir várias métricas, seja risco, seja performance achutada, seja só performance. Podem pedir só um snapshot, que é só uma visão por cima daquilo que vocês fizeram. Se precisarem de documentos para os impostos, podem pedir o relatório de valores realizados, com os trades, basicamente os trades realizados. se quiserem o relatório total, podem pedir o relatório total, o relatório de comissões, basicamente podem pedir tudo gratuitamente, todos os dias, até podem meter o vosso e-mail diretamente ligado e recebem diretamente no vosso e-mail. O suporte é 24 horas, não têm problemas nenhum com o suporte. Em termos de transferências, vocês podem, se quiserem fazer uma transferência de volta para Portugal, se o dinheiro estiver settled, ou seja, as regras do settlement do cash, se o cash estiver disponível da vossa conta demora cerca de um dia a voltar. Quer dizer, é super feed digna. Em termos de, vocês têm o Q&A aqui, para as pessoas que têm dúvidas sobre a forma como, também têm aqui o Regulatory Reports, porque a IB apresenta, é cotada, e nós temos as contas da IB a sair todos os, todos os meses, portanto agora a dia 1 de maio, vamos ver as últimas métricas, e portanto, Investor Michael Awards, Education, têm também acesso a uma conta demo, ok, mas é uma conta demo séria, uma conta demo que considera liquidez como sendo um fator importante na execução de trades, parece-me super importante que aprendem a usar, a plataforma pode parecer relativamente complexa, mas, lá está, é uma forma de vocês próprios terem as ferramentas à vossa disposição para conseguirem andar para a frente e evoluir. Têm acesso a uma demo, portanto, se vocês abrirem aqui, a TWS, para quem quiser experimentar, pronto, aqui têm o portfólio, portanto, esta conta demo tem um milhão de euros e não tem qualquer capital investido, temos aqui, aqui podemos adicionar a nossa lista de ações que seguimos, podemos adicionar aqui várias coisas, portanto, se eu quiser seguir obrigações, posso vir aqui a Bonds e adicionar o que me interessa seguir, desde o Amount Outstanding, o Ask Yield, o B-Deal, os atributos, o CUSIP, o Cupom, o Current Yield, a Duration, portanto, tudo o que for fatores e variáveis importantes para vocês seguirem no que toca a fatores específicos da obrigação e até da própria empresa, podem adicionar aqui, se seguirem opções, têm aqui tudo, Employed Volatility, as últimas três semanas, 26, 52, o Cupom, Open Interest, todas estas coisas que para quem quer usar opções precisa, Futuros, ETFs, asset class, asset turnover, EPF Growth, Dividend Yield, portanto, vocês podem criar uma lista, uma watch list para cada uma das coisas que vos interessa, depois tem aqui também aquilo que se chama o Corporate Event Calendar, que é o que vos dá o Dividend Date diretamente ali na, o X-Div, diretamente ali na Favorite List, os fundamentais, os ratings de uma lista, isto pode aparecer tudo em formato coluna, ok, que depois pode ser exportado para Excel, ou na eventualidade de serem de informática e querem usar uma API e querem ter os vossos logs a correr sobre os preços e sobre as variáveis, é também possível com a API da IB, mas isso vou deixar para outro vídeo porque este vídeo já está a alongar demasiado, o que é que temos mais? Temos aqui, portanto, a Order Entry, o Bid, o Ask, o Midpoint, para quem quiser fazer ordens um bocadinho mais complexas, temos então aqui, se eu quiser fazer uma Eden Order, eu vou falar sobre isto num próximo vídeo, se quiser adicionar Stop Loss, se quiser adicionar condições One Cancel Order ou Fill or Kill, se quiser adicionar um Edge ou um Pair Trade, com base em outros ativos que escolhem vocês, sendo que também podem procurar dentro de algumas ferramentas que a IB permite, onde é que querem ser executados, portanto, podem escolher a IB, querem ser executados no Amex, no Arca, no Bet, no Bex, no Bix, isto são tudo exchanges diferentes, mas para quem quiser que seja a IB a escolher a execução e onde é que vai ser mais viável, escolhe o Smart, mas isto tudo é tudo complex order, vocês não têm que fazer isto, no Limite, basta carregarem no X, põem aqui o precinho que querem comprar, a quantidade que querem comprar, Buy, Submit, têm ferramentas de gestão de risco, eu não vos consigo mostrar porque lá está, o portfólio está vazio e the features do NotSupport ainda demo, bem, há aqui ferramentas que aparentemente não são suportadas no demo, mas eu vou fazer um novo vídeo porque este já está super longo sobre porque é que devem usar a IB e porque é que a IB vai ser um salto brutal, mesmo para pessoas que não façam isto de forma profissional, a maior parte das pessoas são investidores de retalho, mas eu acho é que isto vos permite olhar um bocadinho para além da superfície no que toca a este mundo dos investimentos e permite que se tenha acesso a várias informações importantes, que facilite a tomada de decisão, não sei se também é possível ligar aqui vários canais, portanto também não é possível na demo, mas eu depois mostro isto tudo na minha plataforma com mais calma num próximo vídeo, bem, eu espero que tenha sido uma comparação, eu sei que foi porque podia o vídeo se calhar ter um bocadinho mais de qualidade e com isto espero que tenham ficado com uma ideia de como é que a IB funciona, a diferença de preços, se for preciso um vídeo para esclarecer de forma melhor determinadas dúvidas que tenham, bem, escrevam nos comentários para eu saber o que é que querem que eu responda da próxima vez, posso voltar a fazer o vídeo, mas pronto, espero que tenham um ótimo fim de semana, que tenha sido útil, considerem subscrever e gostar do canal, ajudava imenso, e pronto, até ao próximo vídeo.